Olá pessoal, eu sou o pastor Adoniram. Prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrar-des, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados, acharam, segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram, Por que o soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então, o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, Toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, Bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Lucas capítulo 19, versículos 28 a 38. Na entrada triunfal de Jesus, em Jerusalém, Ele entrou montado num jumentinho especial, Porque ninguém nunca havia montado nele. Mas, mesmo sendo especial, revela a humanidade do Rei. Jesus veio como um de nós, humilde e limitado. O Cristo, depois disso, foi levado à cruz e morreu. Ali derramou seu sangue, para perdoar os pecados do seu povo. Mas, ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Subiu ao céu e virá novamente. Agora, Ele vem montado num cavalo branco. Como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não mais humilde e sofredor, Mas, triunfante e vencedor. Agora, eu quero mandar um beijo para todas as crianças. Segurem aí. Mua!